Música Oi pessoal, vocês sabem fazer cookie? Eu não sei, mas a Tati vai ensinar pra gente hoje Vamos colocar a mão na mata? Vamos lá O que a gente vai precisar? Vocês vão precisar primeiro uma barra de chocolate Eu usei chocolate garoto, ó, leite normal, tá? Você pica ele Em pedacinhos, como esse aqui, bem pequenininho Você vai precisar de caixão do Pará Em pequenas 15 Então mais ou menos assim Sal Farinha Açúcar mascavo Açúcar comum Essência de baunilha, se você preferir E o fermento Música Primeiro vocês vão colocar Duas xícaras dessa de farinha de trigo Três quartos de açúcar Mais ou menos essa quantidade aqui Da xícara Agora a açúcar Também a mesma quantidade Também a mesma quantidade É três quartos também Sal É uma pitadinha só Uma colherzinha de fermento Mais ou menos essa quantidade E um pouquinho de essência de bolo Eu vou botar umas duas colherzinhas dessa Bem pequenininho E por último São dois ovos Gente, quebra, por favor Antes do Um copo Se ele estiver estragado Você vai acabar com tudo isso aqui Então Destrói a receita toda Destrói tudo Eu gosto de começar Misturando Ela vai começar A ficar mais homogênea Depois que ela se misturar Bastante Com ovo Eu coloco Duas colherzinhas De margarina Mas eu gosto De deixar ela Bem homogêneazinha Antes de colocar A margarina E termina de misturar Quando ela ficar mais ou menos Com essa consistência A gente coloca A castanha do Pará Mistura mais uma vez E por último E principal Que mais gostoso E o mais gostoso Mais sabroso Principal da receita A gente coloca O chocolate Tá dando pra ver bem agora O tamaninho que eu cortei Mistura Deixo o chocolate bem Grudadinho na massa Prontinho, gente O resultado é mais ou menos Esse aqui Fica bem uma massa Bem homogêneazinho E agora a gente vai Estar o porno E preparar A nossa Última parte O forno Ele já tá Pré-aquecendo A temperatura De 180 E agora Eu vou usar O papel manteiga Que eu acho mais fácil Você pode usar A margarina também Pra untar Mas eu acho Mais difícil Quando você usar O papel manteiga É só você cortar Do tamanho Que é A sua forno E arrumar Eu gosto De fazer Bolinhas Mais ou menos Mais ou menos Desse tamanhinho E eu gosto De deixar bem espaçado Porque ele vai crescer Um pouquinho Então eu coloco De três em três Assim E deixo Depois você vai tirar Você vai fazer Outras Outras Fornadas Mas eu acho Que é melhor Você fazer Vários fornadas Do que Acabar grudando Um no outro E não ficar Arredondinho Do jeito que a gente quer Então Fica mais ou menos Assim Como vocês estão vendo Eu botei bem Espaçadinho mesmo Pra eles crescerem Não ficarem grudando Nos outros E ainda sobrou Um pouquinho aqui Mas aí a gente pode Aproveitar Ainda o papel manteiga E fazer os últimos Gente Leva mais ou menos Uns dez minutinhos Assim Não é muito tempo Mas é sempre bom Ficar olhando Porque quando a parte de baixo Já tiver Mais escurinha Mais douradinha Já significa Que ele tá ficando bom Então de vez em quando Dá uma olhadinha Ó que bonito Mais ou menos assim Tá ficando Né Você já viu Que ele já espaçou bem Vai ficar desse tamanho mesmo Ele não vai crescer mais E agora é só esperar Ficar douradinho Que lindo Vai Tira aí Tá com cheiro muito bom Tá pronto Gente Tá vendo Ele tá bem moreninho Por baixo A gente vai tirar ele Esperar ele esfriar um pouquinho Então talvez Esse espaçozinho Que ficou aqui A gente usa esse espaçozinho Pra colocar a massa Que tá sobrando ainda Então a manteiga É super tranquila De tirar Então a gente espera Esfriar um pouquinho Tira ele E coloca o resto Quando for A gente tira com bastante cuidado Pra não agirar Agora a gente vai Terminar de colocar Ficando os espacinhos Então a gente vai usar Justamente esses espacinhos Pra colocar O resto da nossa massa Gente ficou assim Ficou bem bonitinho Eles estão esfriando agora Eles com um pouquinho Mais durinhos Mas a massa Continua bem gostosa Vamos ver O que você acha? Com a 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 Muito bom Vale a pena Tentar em casa Viu? Filma meu pé Não contou de porto O gato Pudia se Tipo Louro José Alguém Pega Ele lá Asmangado Aqui Ai Tentar em casa Fazer Tentar em casa